É isso aí pessoal, segunda-feira 9 de julho de 2018, estou aqui em Santos, como vocês sabem Este aqui é uma das minhas paisagens preferidas, um dos meus pontos preferidos que eu gosto de vir Que é o deck do pescador, né? O deck do pescador, como vocês sabem, ele sofreu aí com a ressaca Há alguns anos, né? E por enquanto não há possibilidade de haver uma reforma aí, uma reconstrução total, né? Talvez uma coisa parcial, mas está aqui, ainda a gente consegue andar aqui um pouquinho Nesse pequeno espaço que restou aqui, né? Ali nós temos a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande E ali você chega através da barquinha que condestina a Praia do Góis, né? Só pegar ali mais adiante, tem a ponte Edgar Perdigão Aí você pega a barquinha da Praia do Góis, pede para descer ali e você desce ali Naquele pontilhão, não sei se dá para ver ali no centro da tela ali Enfim Dia nublado, né? Apesar de que ontem teve um... foi um dia... um domingo com muito sol, né? Mas hoje amanheceu com chuva Até eu tinha outros planos para fazer vídeos, né? Mas... É... a chuva forte de manhã, acabei vindo para cá, para a ponta da praia Que aqui não tem erro, né? Olha só que bacana, né? A gente tem uma... fica aqui sobre as ondas E olha só, o deck do pescador Está havendo uma reforma aqui estrutural Aqui ficam os banheiros, né? Então, eles estão fazendo uma reforma aí Para conservar esse ponto Vamos dar uma voltinha para cá Feriado, 9 de julho, no estado de São Paulo, né? Dia... é um feriado da Revolução Constitucionalista do estado de São Paulo Que aconteceu... começou basicamente no dia 9 de julho de 1932 Com a morte de quatro estudantes, né? Que protestavam contra o governo Getúlio Vargas Ficaram conhecidos como MMDC Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Aqui temos canoas havaianas Vou falar para vocês que uma ideia, uma vontade que eu tenho é um dia fazer a travessia Existem regularmente aí os cursos de canoa havaiana Que atravessam Olha lá o cachorrinho Que gosta de andar na água Nada Como ninguém Esse vídeo aqui é mais para mostrar um pouquinho de Santos Olha lá Vai buscar a garrafa Nadando E outro cachorrinho vai atrás É uma cena bem típica aqui Do deck do pescador, né? Já há muitos anos Já registrei aqui várias vezes essa cena, né? Aqui temos o marco do descobrimento dos primeiros navegadores europeus que chegaram aqui Em homenagem aí aos primeiros navegantes que chegaram aqui em 1502 E é uma homenagem aí a essa chegada aqui Américo Vespúcio Que chegou e deu nome aqui ao Rio de São Vicente, né? Que era dia 22 de janeiro de 1502 Depois viu que não era um rio e sim aqui era uma ilha de São Vicente, né? Aqui o famoso edifício Enseada Que ele é um marco da arquitetura da década de 1950 Feito pelo arquiteto conhecido Artaxo Jurado Que também fez o Parque Verde Mar em Santos E em São Paulo também é conhecido por obras, né? Vou fazer um pequeno passeio aqui com você Olha as muretas que é um símbolo da cidade de Santos Né? Sempre retratadas em fotos O som hoje está um pouquinho mais fraco Porque o cabinho do microfone Não está com mau contato, né? Então eu estou usando o microfone da própria GoPro Aqui temos um sistema de contenção Das enchentes, das ressacas E aí já está É um sistema aí, vamos dizer assim Piloto, né? Experimental Que aí mostra Vai tentar evitar aí que São bancos que estão ali flutuando Indica onde há também bancos de areia E eles quebram um pouco as ondas Para que não haja As ondas batam aqui, né? E invadam também a avenida Causando transtornos aí para Os moradores, né? Que moram aqui Não só aqui Como também As águas que estão fortes Na época de ressaca Elas invadem as ruas, né? Das proximidades aqui Então é um acaso aí que Prédios que Entrou água até no elevador No posto do elevador Enfim Então existe esse Esse projeto aqui, né? Desenvolvido Pela Unicamp E através de um modelo, né? Fizeram Fazendo testes E tudo mais É que olha Um Vamos dizer assim Feriado prolongado No estado de São Paulo A maioria das cidades Decretou feriado, né? Por causa do 9 de julho Mas hoje já Vamos dizer assim É um pós-feriado Porque teve Tivemos o final de semana Domingo Então já não há Tanta gente assim mais Mas ontem Parecia até Verão Vou dizer para vocês A cidade estava bem cheia Ontem Se você olhar no vídeo Nos vídeos anteriores Vocês vão ver O vídeo sobre As bandas e fanfarras Que eu fiz no dia Ontem Dia 8 de julho De 2018 E a cidade estava Um dia de sol Céu azul A cidade estava bem cheia, né? E aqui A gente avista Toda a orla Da cidade de Santos Este Mirante Vamos dizer assim É bem bacana, né? Águas calmas Um dia tranquilo E as pessoas Aproveitando, né? Olha, este vídeo aqui É um pouquinho de Santos Um pouquinho da cidade Para você que Já morou em Santos É santíssimo E não mora mais aqui E faz os comentários Que gosta de rever a cidade Está aqui Tudo tranquilo Está aí A Ilha das Palmas É uma paisagem Bem típica Do Santista, né? E o farol Lá adiante Bacana, né? Mais adiante Lá na frente Temos o aquário municipal Já mostrei várias vezes aí Em vídeos Aqui mesmo Neste canal Ok? É isso aí, minha gente Obrigado pelos comentários Obrigado a você Que faz as sugestões Correções E é isso aí Grande abraço E até a próxima